Em clima de Dia das Mães, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promoveu no dia 9 de maio uma palestra com a professora Adriane Rosso, intitulada Cada Mãe é Plural e Singular ao Mesmo Tempo. Conversar sobre isso é preciso. Eu penso assim, que em primeiro lugar nós, mulheres, temos muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo nós temos muitas questões singulares que dizem da nossa história pessoal, da nossa vivência pessoal. E se a gente consegue partilhar, por isso a segunda parte, conversar sobre isso, de conseguir partilhar com as pessoas, tanto essas coisas que nós temos em comum, como as nossas coisas singulares, a gente consegue se tornar plural, ou seja, múltipla, fazer mais coisas do que a gente está fazendo. Então o plural é no sentido de inovar, de criar algo juntas, para juntas a gente ficar mais fortalecida e poder vencer as dificuldades do cotidiano do ser mulher, que são muitas. A palestra faz parte do projeto Transformar, que foi desenvolvido pela Progep e é voltada a todos os servidores da universidade. Este é um projeto hoje, essa data de hoje, é o projeto Datas Especiais, Dia das Mães, comemoração do Dia das Mães. Então é mais um evento que a Progep está fazendo dentro do projeto Transformar, que já vem se estabelecendo desde 2010 na atual gestão. Depois de uma conversa sobre o papel materno na vida das pessoas, o coral infantil Canto e Magia fez sua apresentação. O evento ainda contou com o sorteio de brindes e lembranças para o público presente. Música Música